Por causa dos frequentes assaltos, muitos condomínios em São Paulo agora têm instalado nas ruas próximas câmeras que estão sendo monitoradas por empresas particulares. São equipamentos que são fixados em tóteis, que ficam nas calçadas e geralmente transmitindo imagens, inclusive para os órgãos de segurança pública. É uma tecnologia que também consegue usar inteligência artificial para detectar qualquer atitude suspeita. Este homem que caminha pela calçada, disfarçado de morador, está prestes a cometer um crime. Ele consegue abrir o vidro traseiro desse carro e entra. Em seguida, chega um cúmplice que arrasta e leva o veículo. Nesse outro vídeo, uma família é cercada por criminosos armados. Eles pegam a chave e fogem com um carro. Assustadas, as vítimas voltam ao condomínio para pedir ajuda. Esses crimes foram registrados graças à instalação de tótens com câmeras, hoje espalhados pelos principais bairros de São Paulo. As câmeras são fixadas em postes como esses, em frente a condomínios e comércios. Mas existe outro tipo de tótem com tecnologia ainda mais avançada, que fica preso à parede de forma mais discreta e conta com inteligência artificial. Repare nessas imagens da entrada do estacionamento de um prédio. Essas linhas azuis, que formam um retângulo, mostram a área monitorada. Se alguém fica ali por muito tempo, as linhas ficam vermelhas e se acende um sinal de alerta. Todas as imagens com movimentação suspeita, que são captadas pelas câmeras nas ruas, vão para centrais de monitoramento como esta. Aqui os profissionais estão capacitados para identificar situações de perigo. Essas centrais funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana. Nessa simulação que preparamos, um suspeito fica perto da área monitorada pela câmera. Na central, o funcionário emite um alerta. A voz é ouvida pelo suspeito. Boa tarde, por gentileza. Se tirar do local é uma área protegida? No dia a dia, essa tecnologia ajuda na segurança de moradores. Senhor? Está tudo bem? Ele tem uma inteligência embarcada na câmera e essa inteligência embarcada, ela detecta atitudes suspeitas que a gente predefine. Então, ao longo do tempo, a gente vai informando a máquina de que tipo de atitude suspeita ela deve monitorar e aí a gente atua interagindo com o ofensor. Os funcionários das centrais de monitoramento também podem pedir reforço da polícia para inibir crimes. Nós estabelecemos primeiro a comunicação com a segurança local. Essa segurança local tem uma visão privilegiada da ocorrência e a gente fica na retaguarda, acompanhando e monitorando o caso. Havendo a necessidade, aí sim nós pedimos um reforço imediato do poder público. Tchau.